E aí galera do mundo malucão, beleza? O que será que acontece se a gente colocar uma embalagem metálica dentro do micro-ondas? Vamos descobrir! Roda Vinheta! E aí galera! Eu vou usar essa embalagemzinha de manteiga Que a gente vê que ela é metálica por dentro, né? Vamos ver o que acontece dentro do micro-ondas Vou colocar só 10 segundos Porque se der merda, né? Nossa, velho! Nossa, mano! Você é louco, velho! Nossa, mano! Nossa, velho! Nossa, mano do céu! Eu não devia ter postado a mão aqui agora, né? Vai saber, né? Nossa, da hora! Vou fazer de novo Nossa, mano do céu! Nossa, mano do céu! Nossa, mano do céu! O agulho simplesmente arregaça mesmo, hein? Doideira, hein? Bom, galera, é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha Tô deixando aqui Um botãozinho pra você se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal do Mundo Malucão Clica aqui agora E é isso aí, galera Valeu! Mundo 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 M